A igrejinha, faz assim com a sua mãozinha, ó, abre os dedinhos, aí encontra aqui e sobe a torrinha. Olha aqui como que ficou, ó, os dedinhos pra fora. Vamos lá? Então vamos à musiquinha. Na segunda vez, vocês vão colocar os dedinhos assim, ó, olha só, a mãozinha encontra com a outra mãozinha, mas pelo lado de fora da mão, e aí você fecha os seus dedinhos e faz a igrejinha assim, combinado? Entenderam? Então vamos lá! Entre uma igrejinha de torre acompanhada, abre-se a portinha, xiii, não vejo nada! Tens uma igrejinha de torre acompanhada, abre-se a portinha, conta a criançada! Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor! Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor! O servo do Senhor foi a casa do Senhor, no dia do Senhor! Mandado pelo amor do nosso Salvador, estudai o livro do Senhor! B-I-B-L-I-A, B-I-B-L-I-A, é o livro do meu coração, B-I-B-L-I-A, por isso eu canto sem parar, B-I-B-L-I-A, Bíblia! Vamos lá, pessoal, mais uma vez! Todo mundo faz a igrejinha com a torrinha! Entre uma igrejinha de torre acompanhada, abre-se a portinha, xiii, não vejo nada! Bora sim, pessoal, ó, ó! Entre uma igrejinha de torre acompanhada, abre-se a portinha, conta a criançada! Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor! Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor! B-I-B-L-I-A, 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 é o livro do meu coração, B-I-B-L-I-A, por isso eu canto sem parar, B-I-B-L-I-A, Bíblia! B-I-B-L-I-A! Pessoal, olha só, eu e a Mariana estamos aqui para ensinar uma música linda para vocês, né Mariana? Sim! E essa música, gente, é uma música de movimento, então todo mundo vai levantar, ficar na frente da TV e começar a fazer os movimentos com o bracinho, tá bom? Como é que é o nome da música, Mariana? A Cristo da Elovor! A Cristo da Elovor, então vamos lá, gente, preparados? Primeiro bracinho, para cima, vamos lá Mariana? Vem, Mariana, vamos lá! O que aconteceu com as crianças? A Tia Papazena vem em casa? Ó, todo mundo vai fazer com a Tia Cristina e a Mariana, tá bom? Vem, Mariana! Vem, Mariana! A Cristo da Elovor, com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo da Elovor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo da Elovor, com a mão. A Cristo da Elovor, com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo da Elovor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo da Elovor, com a mão. Vem, Mariana, vamos lá, gente! Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com o selor tu dá louvor. Com a mão contra a mão, com o pé contra o pé, a Cristo dar louvor. Com o seu corpo a Cristo, dá louvor. Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com o selor tu dar louvor. Com a mão contra a mão, com o pé contra o pé, com a cabeça. Estudar em louvor, com todo o ser Com todo o corpo, com a triste Estudar em louvor, com as mãos, os pés A cabeça e a voz Com o seu corpo, dar em louvor Com a mão, com o bra-mão Com o pé, com o outro pé Com a cabeça e a voz Sim! 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 Um certo pastorzinho Que se chamou Davi Era pequeno menino Mas confiava em si Ele com ousadia Orando sempre a Deus Foi enfrentar um dia O herói dos filhos teus Na fundo uma pedra colocou E girou, girou, girou Na fundo uma pedra colocou E girou, girou, girou Mais uma vez Mais uma vez Mais outra vez Mais uma vez Girou E a pedra atirou No alvo acertou E o gigante ao chão tombou Um certo pastorzinho Um certo pastorzinho Que se chamou Davi Era pequenininho Mas confiava em si Ele com ousadia Ele com ousadia Orando sempre a Deus Foi enfrentar um dia O herói dos filhos teus Na fundo uma pedra colocou E girou, girou, girou E girou, girou Na fundo uma pedra colocou E girou, girou, girou Mais uma vez Mais outra vez Mais uma vez Girou E a pedra atirou No alvo acertou E o gigante ao chão tombou A música se chama Com Cristo no Barco Isso mesmo Com Cristo no Barco Vamos contar com a Tia Cris E com a Mariana Então vamos lá Todo mundo faz assim com a mãozinha Esse aqui é o barquinho Com Cristo no Barco Tudo vai muito bem Ei, vai muito bem Ei, vai muito bem Com Cristo no Barco Tudo vai muito bem E passa o temporal Passa o temporal Passa o temporal Com Cristo no Barco Tudo vai muito bem E passa o temporal Com Cristo na escola Tudo vai muito bem Ei, vai muito bem Ei, vai muito bem Ei, vai muito bem Ei, vai muito bem E passa o temporal Passa o temporal Passa o temporal Passa o temporal Com Cristo na escola Tudo vai muito bem E passa o temporal Com Cristo em casa tudo vai muito bem E passa o temporão Passa o temporão Com Cristo em casa tudo vai muito bem E pá, 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 passa o temporão E pá, 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 passa o temporão E pá, 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 passa o temporão Cumprimentos! Bom dia professora, como vai? A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia professora, como vai? Bom dia amiguinho, como vai? A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia amiguinho, como vai? Sabia que você é muito especial? É, Deus se agrada do seu louvor Cante assim, do jeitinho que você é De todo o seu coração Se eu fosse um elefante com a minha tromba Louvaria o Senhor Se eu fosse um grande urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se eu fosse um peixinho no fundo do mar Louvaria o Senhor sem parar de nadar Nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou Tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Se eu fosse um elefante com a minha tromba Louvaria o Senhor Se eu fosse um grande urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se eu fosse um peixinho no fundo do mar Louvaria o Senhor sem parar de nadar Nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou Tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Sabe quem nos dá o verdadeiro equilíbrio? É Jesus! Ele nos ensina como nós devemos proceder Como nós devemos falar Como nós devemos agir E por isso nós podemos cantar com alegria Que Ele nos dá o equilíbrio Eu pulo no só pé Eu pulo no outro pé Mas vou mantendo sempre o equilíbrio Levanto um bracinho Levanto outro braço Mas vou mantendo sempre o equilíbrio Jesus é minha força E é meu grande amigo É Ele quem me dá o equilíbrio E foi somente agora Que eu fiz a descoberta Por isso mesmo É que eu Pulo no só pé Eu pulo no outro pé Mas vou mantendo sempre o equilíbrio Levanto um bracinho Levanto outro braço Mas vou mantendo sempre o equilíbrio Mas vou mantendo sempre o equilíbrio Mas vou mantendo sempre o equilíbrio Deus te ama e eu te amo E assim devemos viver Deus te ama e eu te amo Vivamos sempre assim Vivamos sempre assim Pedro, Tiago e João Eram três pescadores Amigos de Jesus Amigos de Jesus Pescaram toda noite Mas não conseguiram nenhum peixinho Jesus lhes apareceu no mar da Galiléia E lhes disse Joguem de novo as redes Em águas mais profundas Eles obedeceram E o barco ficou lotado de peixes Nós também devemos sempre obedecer a Jesus Que bela pescaria Pedro, Tiago, João e um barquinho Pedro, Tiago, João e um barquinho Pedro, Tiago, João e um barquinho No mar da Galiléia Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe No mar da Galiléia Jesus mandou que jogassem de novo Jesus mandou que jogassem de novo Jesus mandou que jogassem de novo No mar da Galiléia Puxaram a rede Cheinha de peixinhos Puxaram a rede Cheinha de peixinhos Puxaram a rede Cheinha de peixinhos No mar da Galiléia Pedro, Tiago, João e um barquinho Pedro, Tiago, João e um barquinho Pedro, Tiago, João e um barquinho No mar da Galiléia Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe No mar da Galiléia Jesus mandou que jogassem de novo Jesus mandou que jogassem de novo Jesus mandou que jogassem de novo No mar da Galiléia Puxaram a rede Cheinha de peixinhos Puxaram a rede Cheinha de peixinhos Puxaram a rede Cheinha de peixinhos No mar da Galiléia Cheinha de peixinhos Olá pessoal Nós vamos cantar uma música linda Como é o nome Mariana? No Egito Escravo foi Isso, vamos lá? No Egito Escravo foi Sim, sim, oh sim No Egito Escravo foi Duve o faraó Triste e bem triste Estava meu coração Chorava Liberta-me, Senhor Triste e bem triste Estava meu coração Chorava Liberta-me, Senhor Moisés foi a faraó Sim, sim, oh sim Moisés foi a faraó E lhe disse assim Deixa sair meu povo Para prestar-me culto Assim diz o Senhor Deixa sair meu povo Para prestar-me culto Assim diz o Senhor Faraó se endureceu Sim, sim, oh sim Faraó se endureceu E não deixou rir Deus enviou das pragas Desembanhou sua espada E assim nos libertou Deus enviou das pragas Desembanhou sua espada E assim nos libertou Livre Livre Me deixaste livre Me deixaste livre Livre, Senhor Livre Me deixaste livre Me deixaste livre Livre, Senhor Livre agora então estou Sim, sim, oh sim Livre agora então estou Livre para ti Livre para ti Quero prestar-te culto Quero cantar-te glória Glória a ti, Senhor Quero prestar-te culto Quero cantar-te glória Glória a ti, Senhor Deus mandou o sol brilhar Cair a chuva, abrir a flor Manda as aves gojear E tudo assim se fez Deus mandou o capim crescer E os vegetais frutificar Belos rios fez correr E tudo assim se fez E tudo assim se fez Música Deus fez os peixinhos Para o rio e o mar Deus fez os peixinhos E os pôs a nadar Quando brincam na água Até o fundo vão Brincam sem cuidado Veja só como eles são Brincam sem cuidado Um é pequenino O outro é grandalhão Um é magricelo O outro é gorduchão Quando brincam na água Até o fundo vão Brincam sem cuidado Veja só como eles são Música 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 Que veio a luz Num ru de presépio De noite em Belém Enquanto as estrelas Brilhavam além Acorda o menino O gado a mugir Mas ele não chora Se põe a sorrir Eu te amo Querido menino gentil Vem guarda também Meu becinho infantil Eu te amo Querido menino gentil Vem guarda também Meu becinho infantil Crianças queridas Vocês já conhecem a coleção de CDs e DVDs da Tia Cris? Pois é, são CDs e DVDs maravilhosos! Tem o Cantar e Brincar 1 Cantar e Brincar 2 O CD de Natal Com playback para apresentações Tem também o Louvor dos Pequeninos 1 Louvor dos Pequeninos 2 O CD da Tabuada E ainda os DVDs Momento da Criança 1 Momento da Criança 2 A Tabuada da Tia Cris E ainda a Escolinha da Cris Vocês vão se divertir! Ligue ou acesse o site Toda criança merece! Pedro, Tiago, João e um barquinho Pedro, Tiago, João e um barquinho Pedro, Tiago, João e um barquinho Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede É, Deus se agrada do seu louvor Cante assim, do jeitinho que você é De todo o seu coração Se eu fosse um elefante Com a minha tromba Louvaria o Senhor Se eu fosse um grande urso polar Com a minha barriga Eu iria louvar Se eu fosse um peixinho No fundo do mar Louvaria o Senhor Sem parar de nadar Nem elefante Quem ensinou o passarinho Fazer seu belo ninho Com algodão e com pauzinho Assim tão redondinho Foi nosso Deus que assim dotou A todos com poder Uma sementinha plantada no chão Dormia um sono sossegado e bom Veio a chuva O sol brilhou E a sementinha mexeu, mexeu E acordou Esticou os braços Estava muito aberto Eu vou crescer Eu vou crescer Crescer, crescer, crescer Crescer para Jesus E quando eu estiver Deste tamanho assim Eu quero trabalhar Pra meu Jesus sem fim Tralá, lá, 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 lá Tralá, lá, lá Deus fez os peixinhos Para o rio e o mar Deus fez os peixinhos E os pôs a nadar Quando brincam na água Até o fundo Uma ovelhinha Saiu pra andar sozinha Foi pra longe do pastor Perdeu sua coitadinha Jesus venceu Jesus ressuscitou Por isso nesta Páscoa Tão feliz eu sou Jesus venceu Jesus ressuscitou Trazendo vida nova Tão feliz eu sou Meu barco é pequeno Meu barco é pequeno E grande é o mar Jesus segura Minha mão Ele é meu piloto E tudo vai bem Na viagem pra Jerusalém Toque, 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 toque Alguém me bate a porta Toque, toque, toque Alguém deseja entrar É o mal Querendo lugarzinho Não, não, não Você não pode entrar Eu pulo no só pé Eu pulo no outro pé Mas vou mantendo sempre o equilíbrio Levanto um bracinho Esta menina está muito cansada Deita a cabeça na almofada Enrola-se bem com o cobertor E dorme um sono reparador Quando o sol chega Gosto de ajudar Porque me faz contente Eu vou lavar a louça Mamãe ficará sorridente Gosto de ajudar Porque me faz contente Meu super-herói É Jesus Cristo Meu super-herói É Jesus Cristo Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Meu super-herói Meu super-herói Que bom que você já sabe de cor Essas palavras maravilhosas Deus é amor Um beijo da Cris Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Tralalalalalalala Me faz contente Eu aprendi de cor Eu aprendi de cor Eis uma igrejinha de torre acompanhada Abre-se a portinha, xiii, não vejo nada Eis uma igrejinha de torre acompanhada Abre-se a portinha, conta a criançada Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos, a casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos, a casa do Senhor O servo do Senhor foi a casa do Senhor No dia do Senhor Mandado pelo amor do nosso Salvador Estudai o livro do Senhor B-I-B-L-I-A B-I-B-L-I-A É o livro do meu coração B-I-B-L-I-A Por isso eu canto sem parar B-I-B-L-I-A B-I-B-L-I-A Atenção Soldadinhos Preparar Sentido Marchando 1, 2 1, 2 1, 2 Mesmo que eu não marche na infantaria Nem na cavalaria Nem na artilharia Nem havia dor, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou Soldado de Jesus, soldado de Jesus Um certo pastorzinho, que se chamou Davi, era pequeno e menino No Egito o escravo foi, sim, sim, ó sim No Egito o escravo foi, dove o faraó Triste e bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor Triste e bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor Com Cristo no barco tudo vai muito bem Ei, vai muito bem, ei, vai muito bem Com Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal Passa o temporal E aí, pessoal, você já tem o passe? Eu tenho! Vamos entrar no trem que vai para o céu! Vou no trem das boas novas lá do céu Que conduz a salvação Vou no trilho certo e nunca voltarei Ao lugar da perdição Já tenho o passe e o sangue que Jesus deu por minha redenção Vou no trilho certo e nunca voltarei Ao lugar da perdição Sobre todas as coisas que se deve guardar Guarda o teu coração Sobre todas as coisas que se deve guardar Guarda o teu coração Pois deles procedem as saídas da vida Deles procedem as saídas da vida E toda a tua decisão virá do teu coração Mentira, inveja? Não, não, não! Falar palavrão? Não, não, não! Fofocas e brigas? Não, não, não! Protejo-se Cristo, dai louvor com todo o ser Com todo o corpo a Cristo Dai louvor com as mãos, os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo, dai louvor com a mão A Cristo, dai louvor com todo o ser Com todo o corpo a Cristo, dai louvor Com as mãos, os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo, dai louvor com a mão Contra a mão, a Cristo, dai louvor com todo o ser É fácil de entender Tão claro como a luz Que em meu lugar pra me salvar Jesus morreu na cruz É crer só nele agora De todo o coração Meninas, sem demora Aceitai a salvação Meu coração era sujo Mas Cristo aqui já entrou Com seu precioso sangue Tão alvo assim o tornou E diz em sua palavra Que em ruas de ouro andarei Odinha feliz quando eu criei E a minha Sobre a areia o tolo construiu A sua casa ele construiu Sobre a areia o tolo construiu Sua casa ele construiu A chuva caiu e a água subiu A chuva caiu e a água subiu A chuva caiu e a água subiu E a casa do tolo caiu Sobre a areia o tolo construiu A chuva caiu e a água subiu E a água subiu Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti